Oi, pessoal! Uma excelente tarde para todos. Estamos aqui para resolver mais algumas questõezinhas de direito administrativo, tá bom? As questões que nós vamos resolver hoje é sobre a lei de improbidade administrativa. Separei três questões que foram cobradas pela banca VUNESP, inclusive vai ser útil para você que se prepara para o concurso do TJ São Paulo, tá bom? Antes de começarmos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Bora para as questões, pessoal! Muito bem, a primeira questão que eu separei hoje para vocês, eu vou até sumir um pouquinho aqui da tela para ficar só a questão disponível, tá? A primeira questão diz assim, Pedro, ele é agente fiscal de rendas e de maneira culposa, vou até colocar aqui com outra cor, praticou uma conduta que causou prejuízo ao erário. Lembrando que as condutas que causam prejuízo ao erário, admitem dolo ou culpa. A conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada infração funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade administrativa. Essa parte ficou estranha. A administração pública deseja ajuizar uma ação de reparação de danos em face de Pedro, considerando a situação hipotética, a sinalha é correta. A pretensão da administração pública em face de Pedro é imprescritível. B. A administração pública deve ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro no prazo de 10 anos. Letra C. A pretensão da administração pública em face de Pedro prescreve no prazo de 5 anos. D. Os agentes públicos somente podem ser responsabilizados pela reparação dos danos causados com dolo. Eu já vou eliminar a letra D, porque nós já respondemos aqui, né? Dolo ou culpa. Então, a letra D não pode. E. A fazenda pública tem o prazo de 3 anos para ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro. Nós vamos ficar em dúvida? A B eu vou eliminar. 10 anos, não. Vou eliminar também a letra E, porque não temos mais esse prazo de 3 anos. E aí, o Supremo Tribunal Federal disse que no caso de ressarcimento ao erário, se for ato doloso, é imprescritível. Mas aqui nós tivemos um ato culposo. Portanto, não será imprescritível. E sim, a pretensão da administração pública em face de Pedro, prescreve no prazo de 5 anos. Ok? Próxima questão. José, ocupante do cargo de fiscal de rendas, revelou para a imprensa um fato de que tem ciência em razão das suas atribuições e que deve permanecer em segredo, visto que se trata de dado sujeito a sigilo fiscal. Considerando a situação hipotética e as disposições da lei de improbidade, é correto afirmar que José, letra A, não cometeu o ato de improbidade administrativa. B, cometeu o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Letra C, cometeu o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. D, cometeu o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. E, apenas terá cometido o ato de improbidade administrativa se causar lesão ao patrimônio público e se enriquecer ilicitamente. Muito bem, como ele revela um fato que devia permanecer em segredo em razão das suas atribuições, nós estamos diante de um ato que configura improbidade que está no artigo 11, inciso 3º. É um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Gabarito, letra D. Última questãozinha de hoje, segundo a lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que A posse e o exercício de agente público fica condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A letra A está correta, é o caput do artigo 13. B. A declaração dos bens e valores do agente público compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, desde que localizados no país. Não, pode ser no país ou estrangeiro. Letra C. A declaração dos bens e valores do agente público, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro e dos filhos, incluídos os objetos e utensílios de uso doméstico. Não inclui, viu? Excluídos. Falsa a letra C. D. A declaração de bens e valores do agente público será trimestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. A atualização, ela não é feita de forma trimestral, mas sim de forma anual. Errada a letra D. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado será advertido e aquele que a prestar falsa será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Tanto o que prestar declaração dos bens quanto o que prestar essa declaração falsa, nós teremos a pena de demissão a bem do serviço público. Então, não há divergência só porque se trata a recusa que vai ser a advertência? Não, também a demissão. Qual é o gabarito? Já tínhamos encontrado lá no comecinho, né? Letrinha A. Certo? Muito bem, pessoal. O que vocês acharam das questões? Gostaram? Se você, de fato, gostou, dê o like, se inscreva no canal e se ficou alguma dúvida, me procure no Instagram arroba professorbrunoeleitoral. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau.